Vamos dar uma olhada nos gols do Campeonato Carioca, partidas que aconteceram ontem. Diego de Pênalti fez o primeiro do Flamengo. Manquejo cruzou e a Islã teve a infelicidade de marcar contra. Já na etapa final, Guerreiro cruzou para o Ilharão fechar o placar. Terminou o Flamengo 3, Macaé 0. E no estádio Moça Bonita, Gustavo Scarpa garantiu a vitória do Fluminense com esse golaço aí. Ele ajeitou o corpo de canhota e mandou para o gol. Olha que a bola bateu ainda na trave antes de entrar. Terminou o Fluminense 1, Resende 0. E hoje à tarde o Vasco venceu o Bangu por 3 a 1. O Louco Abreu fez o gol do Bangu, mas errou um pênalti. Exatamente.